E aí jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago e vamos continuar a nossa saga sobre investimentos Nosso 29º vídeo, eu acho que eu já passei bastante conteúdo para vocês, bastante coisa legal Mas vamos falar sobre como funciona o mercado de ações Então, você está começando agora, você não sabe, mas o mercado de ações é D mais 2 O que significa? A operação de compra que você fizer vai ser debitada daqui 2 dias da sua conta Fora hoje, mais 2 dias úteis E a operação de venda que você fizer, o valor vai ser creditado na sua conta daqui 2 dias também Então, quem começou agora fala Ah, eu comprei o ativo, mas o dinheiro ainda está aqui na minha conta, vou comprar mais um Ah, eu vendi o ativo e a corretora sumiu com o meu dinheiro, o meu dinheiro não vai estar aparecendo Então, lá na Rico a gente tem uma partezinha escrito lançamentos futuros E esse lançamento pode ser positivo ou negativo Mas isso não significa que você precisa esperar mais 2 dias para comprar um ativo Ou mais 2 dias para vender o ativo A partir do momento que a sua ordem executou, você já pode vender o ativo Esse ativo já é seu Por exemplo, agora é 16h45 Eu comprei um ativo às 16h45 O ativo subiu 5 centavos São 17 horas o horário que o mercado está fechando Eu posso lançar uma ordem e vender meu ativo às 17 horas Esse ativo já era meu, a custódia dele é minha E eu faço o que eu quiser com o que é meu Eu faço o que eu quiser com o meu ativo, beleza? Então, nem debitou esse valor da sua conta Mas você já pode vender esse ativo Esse ativo já é seu Então, quando vocês forem comprar ou vender Não significa que você tem que esperar 2 dias Então eu tinha 3 mil na minha conta Comprei um ativo de 3 Vendi ele no dia seguinte Ah, mas o dinheiro vai cair só daqui a 2 dias Pô, mas tem esse ativo aqui que está com preço bom Você pode comprar Porque esse ativo também só vai debitar da sua conta daqui a 2 dias Então, quando eles forem debitar o valor O valor já vai ter caído na sua conta Então, o mercado é Um pregão mais 2 dias úteis Para funcionar, beleza? Então, se você não se espante Se você comprar um ativo e o dinheiro não sumir na sua conta Como se você vender um ativo E o dinheiro não aparecer na hora Vai aparecer lá nos lançamentos futuros Vai aparecer que daqui a 2 dias Você tem esse valor para receber Beleza? Então, é assim que funciona O mercado financeiro de D mais 2 Valeu, pensada Até mais, até o próximo vídeo Espero que estejam gostando Até mais, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau